As aulas do Saber Direito desta semana são sobre Direito Tributário Internacional. O professor é Antônio de Moura Borges, pós-doutor em Direito pela Georgetown University nos Estados Unidos e também pela Universidade Complutense de Madri, na Espanha. As normas do Direito Tributário Internacional e suas competências são alguns dos temas tratados. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Antônio de Moura Borges e estamos aqui para mais uma aula de Direito Tributário Internacional. Na aula de hoje vamos examinar as especificidades da evasão e da elisão tributária internacional. Como dissemos na primeira aula, do confronto entre a globalização das economias nacionais e a soberania fiscal dos Estados, de que são tão ansiosos, surgem os denominados problemas tributários internacionais, que são a dupla ou pluri-tributação internacional e a dupla ou pluri-não-tributação internacional, que se configuram por meio da evasão e da elisão tributária internacional. Examinamos as noções gerais a respeito da dupla tributação internacional, das suas causas, das suas consequências e dos meios de solução do fenômeno. Agora vamos examinar as noções gerais a respeito da evasão e da elisão tributária internacional e, bem assim, dos mecanismos e meios destinados a solucionar esses problemas tributários internacionais. Esse assunto é muito controverso. No que diz respeito à dupla tributação internacional, há o interesse de todos, Estados, contribuintes e organizações internacionais, de solucionar o fenômeno. Quanto à evasão e a elisão tributária internacional, não acontece a mesma coisa. Há o interesse dos Estados em combater o fenômeno, Há o interesse de organizações internacionais, mas não há o interesse de todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, em combater a evasão e a elisão tributária internacional. E contribuintes, quando realmente desejam sonegar, são muito criativos. Mas que a administração tributária se esforce, realmente nem sempre é possível detectar e combater todas as práticas evasivas e elisivas em matéria tributária. Inicialmente, me isto é lembrar quais são as especificidades da evasão e da elisão tributária internacional. Na realidade, a evasão tributária internacional consiste na evasão de tributos de determinados estados, em que se encontram presentes elementos de estraneidade. Mas, na realidade, evasão tributária é o gênero de que são espécies a evasão interna e a evasão internacional. Mas a evasão tributária internacional, repito, é a evasão de tributos do Estado, em que se encontram presentes elementos de estraneidade, ou seja, relações que ultrapassam as fronteiras de um Estado. A evasão tributária internacional consiste na violação direta da lei. Realmente, trata-se de uma transgressão direta da lei. Ela pode ser comissiva ou omissiva, mas, de qualquer maneira, o intento é sempre o de evitar, reduzir ou retardar o pagamento do tributo devido. Quanto à elisão tributária internacional, aí já há uma maior controvérsia entre os autores. Isso porque as noções do que é justo e injusto, do que é legítimo e ilegítimo, diferem de sociedade para sociedade. Então, existem práticas que são consideradas elisivas, contrárias à lei, em alguns Estados, mas, em outros Estados, são perfeitamente aceitáveis. De acordo com o uso mais constante, nas organizações internacionais que cuidam do assunto, nos centros acadêmicos dos Estados mais desenvolvidos, os Estados-membros da OCDE, a elisão tributária consiste também em uma transgressão à lei e, com o mesmo intento de evitar o surgimento da obrigação tributária, de reduzir o valor do tributo a ser pago e de postergar o período de pagamento do tributo. Mas, no caso da elisão, não se trata de uma transgressão direta à lei, mas de uma transgressão indireta. Ou seja, respeita-se a letra da lei, mas se desrespeita o espírito da lei. Realmente, por mais bem preparados que sejam os legisladores, por mais brilhantes que sejam, eles não conseguem redigir leis que sejam perfeitas e que possam abranger todas as possíveis situações futuras. Então, esperar que realmente todas as possíveis situações sejam abrangidas pela lei realmente não é possível. Então, há sempre problemas de redação defeituosa da lei, de algumas lacunas que podem surgir, e essas lacunas são utilizadas exatamente para que sejam praticadas essas situações, para que sejam realizadas essas situações de elisão tributária. Portanto, trata-se de ações ou omissões em que não há uma transgressão direta à lei, mas uma transgressão indireta, de qualquer forma, uma transgressão à lei. E não são poucos os juristas, os contadores, os grandes escritórios de planejamento tributário que procuram propor medidas exatamente em que há um aproveitamento de uma redação defeituosa da lei e de determinadas lacunas. Mas há também aqueles que entendem que a elisão tributária é perfeitamente lícita, que realmente consiste na realização de atos que se encontram em sintonia com as leis. E, tendo em vista os valores que variam de Estado para Estado, é que a elisão tributária passou a ser entendida nesse duplo aspecto, legal ou ilegal, legítima ou ilegítima. Daí, falassem em elisão tributária internacional aceitável e em elisão tributária internacional inaceitável, que corresponde realmente ao que a grande maioria dos organismos internacionais e o que acontece realmente nos centros acadêmicos mais importantes do mundo define o Instituto. De qualquer maneira, são várias as causas da evasão e da elisão tributária internacional que realmente diferem do que se denomina de economia do imposto. A economia do imposto consiste na realização de atos perfeitamente legais e previstos na lei, a fim de evitar ou diminuir o ônus da tributação. Portanto, faz-se a distinção entre evasão tributária, a elisão tributária e a economia de tributo. Sendo que a evasão é a elisão e a economia de tributo, quando ocorre em contexto em que há relações que ultrapassam as fronteiras do Estado, aí, então, fala-se em evasão tributária internacional, a elisão tributária internacional e a economia de imposto ou de tributo. Várias são as causas apontadas para a evasão e a elisão, notadamente. Há causas de natureza política, há causas de natureza técnica, há causas de natureza psicológica, são várias as causas. E, realmente, o que motiva contribuintes a sonegarem, realmente diferem de país para país. O importante é que a carga tributária realmente esteja em sintonia com a capacidade contributiva de todos os contribuintes. É importante também que os contribuintes consigam ver o resultado do tributo, ou seja, como as receitas são utilizadas, como as despesas do Estado são realizadas. E é importante também que se desenvolva a noção de cidadania fiscal. E, para isso, realmente, informações têm que ser dadas, os contribuintes têm que ser realmente muito bem informados sobre a receita e sobre como são realizadas as despesas. E, quanto às consequências da evasão e da elisão tributária internacional, também várias são lembradas pelos estudiosos. Realmente, estudos têm sido feitos sobre o que leva as pessoas a praticarem atos evasivos e alisivos. São várias as causas também, mas, de qualquer maneira, existem algumas que estão sempre presentes e as consequências são realmente bem conhecidas. Há uma diminuição das receitas do Estado. O Estado pode até deixar de realizar determinadas obras e determinados programas sociais importantes, a fim de que, especialmente, as categorias mais desvalidas sejam atendidas com programas sociais. Mas há também outras consequências da dupla tributação ou da evasão tributária internacional. Ela pode desvirtuar as leis da concorrência, porque, realmente, é muito difícil e, por vezes, até impossível que contribuintes possam concorrer com aqueles que sonegam, com aqueles que realizam práticas evasivas e alisivas. Isso também não é justo. De qualquer maneira, os contribuintes podem fazer injunções, votar em candidatos que defendem um alheamento do Estado em relação a determinadas atividades, podem exigir mais dos seus governantes. O que não devem é, realmente, deixar de pagar os tributos devidos, deixar de cumprir com as leis que são feitas, realmente, pela sociedade, por meio dos seus representantes. A evasão e a elisão tributária internacional são combatidas de diferentes formas. Medidas unilaterais que podem ser adotadas para solucionar o fenômeno e medidas também no âmbito internacional são adotadas e, nos dias de hoje, cada vez com maior frequência. No que diz respeito às medidas unilaterais, consistem essas medidas na realização ou na confecção de leis que venham a comatar determinadas, como gosto muito de chamar os americanos, esse termo é utilizado no mundo todos os dias de hoje, os famosos loopholes, que são lacunas constantes das leis e medidas também podem ser tomadas e são tomadas no âmbito dos Estados a fim de incriminar mais severamente determinadas práticas, especialmente evasivas. No âmbito interno também pode ser melhor equipada a administração tributária do ponto de vista material, também do ponto de vista técnico, com contratação de um número maior de servidores que possam realizar uma fiscalização mais eficaz a fim de que sejam fiscalizadas as mais diferentes práticas evasivas e também elisivas e sejam realmente os praticantes desses fenômenos processados e eventualmente condenados. Então vamos agora a uma pergunta. Em que invasão se distingue da elisão tributária internacional? Esse assunto tem sido objeto de muita atenção, especialmente por parte das academias, nos vários estados da sociedade internacional, especialmente os membros da OCDE, que são os estados mais desenvolvidos. Mas nos dias de hoje, a diferença fundamental é a seguinte, a evasão tributária consiste em transgressão direta à lei. Simplesmente o fato jurador ocorre, surge a obrigação tributária e o pagamento do tributo não se realiza. No âmbito internacional, por vezes, contribuintes realizam atividades que são tributadas, mas não informam essas atividades à administração tributária. Ou então, eles deixam o país sem realmente a intenção de vir a pagar os tributos. Então são várias as práticas. De qualquer maneira, a evasão é sempre uma transgressão direta à lei. Enquanto que a elisão é uma transgressão indireta, é uma transgressão não à letra da lei, mas ao espírito da lei. E, realmente, a lei tem que ser muito bem interpretada, não apenas levando-se em consideração a sua literalidade. São vários os métodos de interpretação das leis. Obviamente que a interpretação gramatical ou literal é uma interpretação que se reveste de importância. Mas nem sempre as palavras conseguem expressar tudo. Então tem-se que fazer uso de outros métodos de interpretação, tais como o método lógico sistemático, o método teleológico, em que se levam em consideração os objetivos da lei, a sua finalidade, o método histórico evolutivo. O fato é que a lei tem que ser muito bem interpretada e não apenas no que diz respeito à sua literalidade. Então, essa é a distinção fundamental. A elisão é uma transgressão à lei, mas uma transgressão indireta, uma transgressão ao espírito, ao conteúdo da lei. Mas não é esse o entendimento que prevalece aqui no Brasil. Aqui no Brasil prevalece o entendimento de que a elisão tributária é perfeitamente lícita. Ela se confunde até com o que se chama nos centros acadêmicos mais conhecidos e mais desenvolvidos de economia de tributo. De qualquer maneira, para evitar problemas de comunicação, fala-se hoje em elisão tributária aceitável e em elisão tributária inaceitável. Quais são os meios realmente mais eficazes de solução da evasão tributária? Bem, lembramos que o aperfeiçoamento da legislação, o desenvolvimento da administração tributária, mas na realidade contribuintes quando querem sonegar, como já lembrei, são muito criativos. Então, há realmente um método que é o eficaz, para a solução da evasão e da elisão tributária internacional, que é também chamado de meio imediato de solução da evasão tributária, que consiste em realmente criar no espírito dos contribuintes essa consciência fiscal. A consciência de que o Estado assumiu uma gama de atribuições e que o Estado deve atender às necessidades, principalmente das pessoas mais carentes, mas para que se desenvolva essa consciência fiscal, para que se desenvolva a noção de cidadania fiscal, várias medidas devem ser tomadas pela sociedade de modo geral, mas também pelo próprio Estado. é importante que os contribuintes sejam muito bem informados sobre toda a receita oferida pelo Estado e sobre as despesas que são realizadas. E, no caso brasileiro, temos que lembrar que o governo tradicionalmente tem muita experiência com comunicação, tem uma larga experiência, uma experiência bem maior do que a de muitos Estados desenvolvidos. realmente quando se criam mecanismos para solucionar determinados problemas aqui no Brasil, quando o governo decide informar a população sobre os riscos de determinada epidemia, quando o governo decide de mostrar que medidas devem as pessoas tomar a fim de que evitem determinados problemas de saúde. Em geral, ele é muito exitoso. Portanto, temos que admitir que, diferentemente do que ocorre até mesmo em Estados muito mais desenvolvidos, aqui no Brasil há muita experiência governamental em termos de comunicação. Então, poderia realmente muito bem o Estado se comunicar melhor com a população acerca da receita obtida e das despesas realizadas. Obviamente, quando são divulgados atos de mau uso do dinheiro público, realmente isso revolta, porque as pessoas fazem um sacrifício muito grande para pagar tributos e realmente elas esperam que o dinheiro seja muito bem utilizado. E, muitas vezes, muitas vezes, as pessoas até superestimam o mau uso do dinheiro. É possível, realmente, que isso aconteça, mas, de qualquer maneira, elas têm que ser muito bem informadas. Sem isso, realmente, não se cria essa noção de consciência fiscal. não se desenvolve a noção de cidadania fiscal, que realmente constitui a única forma possível de solução da evasão e da alisão tributária, inclusive, no âmbito internacional. Nos países mais desenvolvidos, há sempre sonegadores, também, mas em número bem menor. E as pessoas, em geral, são muito mais bem informadas sobre o papel do Estado, sobre o que o Estado deve fazer para atender as necessidades coletivas por ele assumidas. E, sendo assim, realmente, procuram pagar rigorosamente os tributos devidos e a sonegação é bem menor. Sempre existe, mas, numa situação assim, em que é uma porcentagem bem menor de sonegadores de um Estado, a administração tributária pode, com maior proficiência e com melhores condições, fiscalizar aquela porcentagem de pessoas que ousam não cumprir a lei, deixando de pagar os tributos devidos. Mas, a evasão e a elisão são combatidas também com o uso de mecanismos internacionais. Especialmente nos dias de hoje, em face da globalização das economias nacionais, empresas realizam atividades em vários estados da sociedade internacional e também as pessoas físicas obtêm parte das suas rendas, parte de seus haveres em outros estados da sociedade internacional. Sendo assim, nem sempre as medidas unilaterais tomadas pelos estados com o propósito de combater a evasão e a elisão tributária internacional ocorre com a necessária eficiência. E entre os meios internacionais de solução da evasão e da elisão tributária internacional são hoje previstos em tratados internacionais. Em tratados internacionais bilaterais, mas já existem também alguns tratados multilaterais como o tratado firmado entre países escandinavos, países do norte da Europa, que são países muito parecidos, não há grandes disparidades sociais e econômicas entre eles, são países em que há realmente uma educação também muito elevada. E entre eles há um tratado multilateral destinado a resolver os problemas tributários internacionais. Ainda no que diz respeito a medidas unilaterais destinadas a solucionar o problema da evasão tributária, como disse, estados confeccionam leis, as mais diversas, e entre os países que adotam o sistema jurídico da Camuló, o sistema jurídico anglo-americano, há essencialmente dois institutos que são utilizados, que são do propósito negocial, então verifica-se numa determinada operação, se o seu propósito foi negocial, se o propósito foi apenas o de diminuir a incidência da tributação, realmente essas operações não são aceitas, trata-se do que se chamam nesses países de business purpose test, é o teste do propósito negocial, e o outro instituto é o da prevalência da substância sobre a forma, então não interessa tanto em determinadas operações verificar a forma adotada e sim o seu verdadeiro conteúdo, é isso o que é levado em consideração. Nos países que adotam o sistema jurídico romano-germânico ou continental europeu, os institutos utilizados são especialmente o da fraude à lei, então verifica-se se os contribuintes não estão realmente fraudando a lei no sentido de dar significados diversos que eles que realmente têm as leis, embora realmente possam apresentar problemas de redação. O abuso do direito em que são utilizados atos que não são anormais, que não são os comuns para que sejam produzidos determinados resultados, isso também não é aceito. E por último, a simulação. A simulação em que são realizados atos simulados, que não são aqueles atos realmente verdadeiros. São realizados atos simulados a fim de que realmente não sejam realmente pagos os tributos devidos. Esses são meios gerais de solução da evasão tributária constantes dos sistemas jurídicos desses dos vários países. Portanto, aqueles institutos próprios dos países que adotam o sistema jurídico anglo-americano e daqueles países que adotam o sistema jurídico continental europeu. Se analisarem esses institutos com uma certa profundidade, chega-se à conclusão de que por vezes são muito parecidos esses institutos constantes ou adotados pelos países que adotam o sistema jurídico anglo-americano e aqueles que adotam o sistema jurídico romano-germânico. Então, com isso, vamos à segunda pergunta. Por favor. Eu gostaria de saber quais são os meios de solução da evasão tributária internacional. São vários os meios de solução da evasão tributária internacional e se classificam em internos e internacionais. No âmbito interno, a evasão tributária internacional pode ser solucionada com o aperfeiçoamento da legislação e bem assim com o aperfeiçoamento também da administração tributária. No âmbito internacional, a fundamentalmente uma maneira de combater a evasão tributária internacional que consiste em uma cooperação internacional entre os estados. E essa cooperação se torna cada dia mais relevante. realmente os meios unilaterais ou internos utilizados para a solução da evasão são limitados porque tem como limite a própria soberania dos estados. Então, as leis não podem ultrapassar as fronteiras do estado. Elas não podem vigorar em outros estados sem o consentimento desses outros estados. então, são limitados os efeitos da legislação interna como forma de solução da evasão tributária internacional. Então, no âmbito internacional, deve haver uma maior cooperação que já começa a se desenvolver especialmente com a troca de informações entre os vários estados e com uma assistência na cobrança de tributos. Obviamente que há também as formas tradicionais de cooperação jurídica internacional, mas os meios internacionais mais eficazes são exatamente esses, da cooperação internacional e o da assistência na cobrança de tributos. Em todas as convenções sobre dupla tributação internacional, há a cláusula da troca de informações tributárias entre as administrações tributárias. se se examinar essa cláusula que consta de todas as convenções sobre dupla tributação internacional firmadas pelo Brasil, vai se verificar que há realmente uma evolução na redação dessa cláusula, porque todas as convenções sobre dupla tributação internacional firmadas pelo Brasil, dispõe dessa cláusula que foi redigida de acordo com a proposta de redação constante dos modelos da OCDE e da ONU. e na própria OCDE tem sido desenvolvida uma redação dessa cláusula da troca de informações e a cada dia que passa realmente aumenta essa cooperação na troca de informações. Existem fundamentalmente três modalidades de troca de informações. as informações podem ser trocadas a pedido, então um determinado estado requer ao estado co-pactuante determinadas informações úteis a que seja realizada com êxito uma determinada investigação. Mas informações podem ser prestadas também de forma automática, ou seja, sempre que a administração tributária de um estado considerar que determinadas informações são úteis à administração tributária do outro estado, essa administração tributária envia as informações e há também informações que são enviadas de forma automática, ou seja, sempre que surgirem determinadas situações, elas são informadas imediatamente à administração tributária do estado co-pactuante. Em todas as convenções firmadas pelo Brasil, há cláusula da troca de informações, mas apenas a pedido, apenas a requerimento. Então, não há, nas convenções firmadas pelo Brasil, a troca de informações automática, ou a troca de informações que não seja realmente a pedido por meio de requerimento. Então, em estados mais desenvolvidos, os próprios estados membros da OCDE, a orientação, no sentido de que a troca de informações ocorra da forma mais ampla possível, ou seja, contemplando informações prestadas a pedido, de forma automática, e também sempre que considerar a administração que determinadas informações são úteis à administração do outro estado. O Brasil não dispõe de uma convenção sobre dupla tributação internacional com alguns dos estados com os quais mantém relações econômicas de maior escala. o Brasil nunca teve uma convenção sobre dupla tributação internacional com os Estados Unidos, por exemplo, que realmente, tradicionalmente, sempre foram os nossos principais parceiros comerciais. Isso porque o Brasil não abre mão de determinadas exigências para firmar convenções sobre dupla tributação internacional e os Estados Unidos também não abrem mão de algumas exigências na confecção de convenções sobre dupla tributação internacional. Houve realmente estudos, houve mesmo a negociação do texto de uma convenção sobre dupla tributação internacional entre Brasil e Estados Unidos, mas realmente nunca se chegou a ter um texto de um tratado que viesse a ser aprovado no caso dos Estados Unidos pelo Senado e no caso brasileiro pelo Congresso Nacional. Mas foi feito com os Estados Unidos um tratado de troca de informações. Quer dizer, não se conseguindo firmar uma convenção sobre dupla tributação internacional, firmou-se pelo menos um tratado de troca de informações. Então, nos dias de hoje, a cada dia, realmente, essa troca de informações se mostra mais importante. Ela é realmente essencial no combate à evasão e à elisão tributária internacional. internacional. E, realmente, o Brasil não dispõe às suas convenções sobre dupla tributação internacional de uma troca de informações que não seja aquela a pedido, porque a estrutura existente na administração tributária brasileira ainda é realmente tímida, tem-se que admitir isso. E, para que informações viessem a ser fornecidas de forma automática, ou, mesmo que viessem a ser fornecidas sempre que a administração tributária considerasse que determinadas informações são úteis à administração tributária do outro Estado, para combater a evasão tributária, haveria necessidade de ter uma estrutura maior, realmente, para atender essas novas solicitações. Então, pelo menos, temos a troca de informações a pedido. uma outra forma de cooperação internacional no combate à evasão e à elisão tributária internacional, consiste na assistência à cobrança de tributos. trata-se de uma cláusula que já existe no modelo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, desde o início do século, portanto, há cerca de dez anos, e que consta hoje também do modelo da ONU, que é mais recente, o modelo atual, mas realmente uma colaboração tão estreita como essa realmente não é de muito fácil implementação. Então, nessa assistência à cobrança de tributos, um determinado Estado executa o contribuinte de um outro Estado, porque realmente é possível e surgem nessas situações com alguma frequência que um contribuinte deve tributos a um Estado, mas não dispõe de bens que possam assegurar uma execução no Estado. Então, o Estado requer uma assistência ao outro Estado em que se encontram bens do contribuinte, esse Estado executa o contribuinte e envia a receita obtida com a execução ao outro Estado da sociedade internacional. Então, veja, é realmente uma colaboração muito estreita, essa de um Estado chegar a esse ponto de colaboração executando o contribuinte do outro Estado. no âmbito da União Europeia há essa modalidade de cooperação, mas há uma proximidade política maior entre os vários Estados da União Europeia e há também entre esses Estados uma harmonização tributária, ou seja, não há mais diferenças muito grandes entre os vários sistemas tributários dos países membros da União Europeia. Entre eles, essa modalidade de colaboração não apenas é mais fácil como realmente vem sendo adotada. mas com Estados de fora da região há poucas convenções sobre dupla tributação internacional que contemplam essa modalidade de cooperação internacional. E no caso do Brasil, nenhuma de suas convenções sobre dupla tributação internacional prevê a cláusula da assistência na cobrança de tributos. Então, realmente, a colaboração internacional é importante, é imprescindível no combate à evasão tributária internacional, mas ela está em processo de evolução, em processo de desenvolvimento. Estados sozinhos fazendo uso de medidas unilaterais realmente não conseguem, não tem como combater de modo eficaz a evasão tributária, especialmente a evasão tributária internacional. Nos dias de hoje, as grandes empresas dispõem de filiais, de coligadas em vários outros estados. então, a própria colaboração prevista nos tratados bilaterais, ela é importante, mas não é eficaz, o suficiente para combater todas as possíveis situações de evasão tributária internacional. internacional. Vamos agora a uma nova pergunta dos alunos, por favor. Eu gostaria de saber em que consiste o planejamento tributário internacional. O planejamento tributário internacional é muito relevante e tem que ser realizado, não apenas pelas pessoas jurídicas, mas pelas pessoas físicas também. o planejamento tributário internacional consiste em planejar as atividades das pessoas físicas, mas especialmente das pessoas jurídicas, de modo a atraírem a menor incidência de tributos possível dentro da lei. Trata-se aí do que normalmente se denomina de planejamento tributário defensivo. interessa a todos, interessa também aos estados que os contribuintes organizem as suas atividades a fim de que não paguem mais do absolutamente devido. se contribuintes pagam mais do que realmente o devido, então, esse dinheiro vai fazer falta. No que diz respeito às pessoas físicas, poderiam consumir mais, dispondo de mais dinheiro e, com isso, realmente aquecendo a economia. e, quanto às pessoas jurídicas, é muito importante que elas sejam, especialmente nos dias de hoje, capitalizadas a fim de concorrerem com a empresa de outros estados da sociedade internacional. Então, estados, as empresas e também as pessoas físicas em determinadas situações devem organizar muito bem as operações a serem realizadas. Os tipos societários do que diz respeito às pessoas jurídicas utilizáveis para o atingimento de determinados fins. Mas, nos dias de hoje, tem surgido o que se chama de um planejamento tributário agressivo, por vezes, ofensivo, no sentido de que o propósito maior não é a realização de determinadas operações no âmbito internacional. O propósito maior é realmente o de evitar ou diminuir a tributação. Então, quando há uma consideração exclusiva ou prioritária em matéria tributária, em detrimento das operações comerciais e empresariais de modo geral, então, aí, realmente, passa-se a falar num planejamento tributário agressivo e que tem levado os Estados a perfeiçoarem cada vez mais a sua legislação, empreenderem medidas a fim de melhor equipar a administração tributária para a realização de fiscalizações mais eficazes, então, há realmente uma preocupação com esse planejamento tributário agressivo. Há uma grande preocupação porque, realmente, isso leva a situações de evasão e de alisão tributária internacional. Então, muito obrigado a todos e amanhã teremos a nossa última aula desse curso de Direito Tributário Internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br